Procura-me, encontra-me, Senhor Eu quero Te buscar Tua glória quero ver Teus passos vou seguir Viver o Teu amor, impactar onde eu estiver Quero entrar em Tua presença e ouvir a Tua voz chamando pelo meu nome Eis-me aqui, sei que o meu clamor invade os céus e o Teu amor me satisfaz Senhor, onde quer que eu vá, sei que ao meu lado estás Amém